Estou sozinho e você tão longe Sabe Deus por que você se esconde Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra que eu engane a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Nos meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta E tira do meu coração esse amor que me mata Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta E tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração Tira do meu coração que me mata Tira do meu coração que me mata